Olá, Catlezitos! Tudo bem com vocês? E hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo de PKXD pra vocês. Então, bora pro vídeo. Mas antes eu quero falar, olha que capa linda essa aqui, gente. Tá muito linda essa capa, hein? Bom, pessoal, acabou de chegar aqui, né? A nova atualização de Miraculous, que está de volta aqui no PKXD. Olha, a torre já tá aqui, né? Então, bora ver aqui as novidades. A Ladybug está de volta. A super heroína chegou de novo no PKXD com muitas novidades. Miraculous Hunt também. O labirinto está diferente. Fuja do Rockmoth e colete os Miraculous neste novo percurso. Yo-Yo da Ladybug. Alguns personagens do PKXD foram akumatizados. De novo, mas agora você tem o Yo-Yo da Ladybug pra capturar os akumas e libertá-los. Heróis por moedas. Os artifícios da Ladybug, Cat Noir, Vesperia e Vypiram agora podem ser adquiridos com suas moedas. Nossa, por moedas! Que top! Gente, eu falei Vesperia porque a Vesperia é a portadora oficial do Miraculous da abelha, tá bom? Então, eu sei que tá escrito Krimbi aqui, mas eu falei Vesperia porque eu gosto da Vesperia e ela é a portadora oficial do Miraculous. Coames de volta. Nova oportunidade para adquirir a TIC e os outros Coames que você queira, para andar juntinho com você. Vamos ver aqui, né? As novidades dos pacotes. Vamos ver aqui. Ah, tem os dois Coames que chegaram, né? Aqui tem o pacote da padaria, da Marinette, a casa da Marinette, né? Os móveis. Aqui tem o Rock Moth. Ah, é tipo aquele da... dessa aqui, ó. É tipo esse aqui, as transformações. Isso aqui é de Rock Moth agora. Eita, que chique, hein, gente? As transformações da Ladybug e o Cat Noir voltaram, né? Seja eles. E do Rock Moth agora chegou também. Eita, teve muita gente que acertou falando que ia ser isso, hein? A caixa do Rock Moth aqui. Visual do Vipírio. E visual da Vesperia. Por moedas, gente. Por moedas. Mas o da Renan Rouge não voltou, não? A Renan Rouge não voltou. Vamos ver, né? Se vai vir. Ó, tem a oferta aqui de moto. Tem até pacote da Páscoa aqui, ó. Por moedas ainda. Mas o que mais tem? Ó, tá baratinho, R$160,00. Tem promoção aqui. É, gente, o da Renan não voltou, não. O da Renan Rouge. Renan Rouge não voltou, não. Deixa eu olhar pro centro. Ó, tá um Miracosante aqui. A casa da Marinette. Aqui os outfits. Deixa eu me vestir de Rock Moth aqui pra ver, né? Tem como alugar? Não tem como alugar? Ah, eu queria alugar. Pra poder a gente vestir, pra gente experimentar. Poxa, que pena. Não tem como a gente alugar pra poder usar. Cadê o negócio de brincar de ioiô? Será que tem aqui também? Ou em... Aqui, ó. Encontre... Encontre os Akumas. E aquele... Aquele... Aquele minigame de encontrar os Akumas que voltou. Mas onde tá o ioiô pra pegar ele? Porque eu nem lembro como é que era da outra vez. Que a gente... Olha, gente, agora que eu tô vendo o robozão. Olha o sol. O sol tá acumatizado. O sol tá preto. Meu Deus, acumatizaram o sol. Olha como é que ele tá. Meu Deus, o sol tá muito esquisito, assim. Aqui, ó. Entendeu? Você tem... Ah, não tem que ter ioiô, não. Quem é esse personagem aqui? Nem sei. Não tô reconhecendo esse personagem aqui, não. No PKXD. Deve ser uma pessoa aleatória, né? Comunzinha. Não deve ser, tipo... Da outra vez, era News Guys, Red Boy. O Admin, que era acumatizado. Bora entrar aqui, então, no Hunt. Pra ver como é que tá. Miraculo Santos tá diferente, hein? Não tem mais aquele negocinho agora. Tem até uma caixa aqui já, mas eu não vou coletar agora, não. Eu vou fazer... Vídeo curto coletando as caixas, gente. Mas tem uma aqui dentro já, ó. Ah, tem uma menina com a bolsinha nas... Ah, tá. A bolsinha da... Marina. Eita, gente. Mudaram mesmo, hein? O mapa tá diferente, hein? Olha, gente. Tá diferente. Que top. A menina tá me seguindo. Ah, a menina pegou. Ai, eu queria ter pegado... Ai, também me embaraguei aqui. Gente do céu. Tem tão... Olha aqui. Uau. Dá até pra se perder mais. Antes eu me perdia nesse mapa. Agora sim. Tem uns negócios aqui em cima de correr e de não sei o quê, né? Ai, que ódio! Ai, gente. É brincadeira. Fui pega. É, gente. Essa partida aqui não deu porque todo mundo foi pego. Cinco pessoas foram pegas aqui. Não acredito. Eu acho que esse bicho tá correndo muito. Não é possível, não. Esse é o Akimov. Mas eu fui pega pelos bonequinhos. Eu vou ir de novo. Eu vou ir de novo. Ó, tem passe aqui. Olha, gente. Tem um passe aqui. Agora que eu vi, ó. O passe grátis, né? E é uma roupinha do Vipyron e da Rena Rouge. Do Vipyron. E tem uma torre acumatizada no final, ó. É uma blusinha e uma mochilinha da Rena Rouge. E do Vipyron também. Blusinha e mochilinha. É que tem uma caixa no começo e no final tem a torre, né? Legal. Tem um passe. Começou aqui. Deixa eu ver. A menina tinha achado uma aqui, ó. Não, era aqui. Era pra cá, eu acho. Gente. Impossível. Será que muda? Tá mudando de lugar as coisas? Era pra cá, ué. Olha, tem gente que veio por aqui. Mas eles já acharam. Alguém já foi acumatizado também. Não, não era pra cá, não. Tô meio perdida aqui. Eu vou por cima da azul aqui de novo. Ó, tem que tomar cuidado. Ah, não, gente. De novo. De novo. Eu não tenho sorte, não. Pode escorrer atrás de mim, bicho. Tá correndo até agora. Ai, que ódio. Bom, gente. Eu saí daquela partida lá. Porque eu fui pega e o pessoal não tava ajudando. Tava só escondido só. Então, tentar de novo aqui. Mais uma vez, né? Ah, gente. Agora que eu vi. Olha aqui, ó. Tem um negócio aqui de velocidade. E um outro negócio aqui pra você saber onde tá a localização. Aí, esse é oito gemas e esse é três. Tipo, esse aqui é pra você correr e esse aqui é pra você adivinhar onde tá na partida, né? Os negócios. Agora sim que eu entendi. Eu queria saber pra que que era aquele negócio ali em cima. Agora já entendi. Mas é por gemas, tá, gente? Então... Ah, por gemas. Vou só mais essa partida, então, aqui. Ó, dessa eu fui bem. Já achei um. Vamos descer toda montanha e bem agora. Falta só... Falta só dois agora. E eu azarendo de novo. Fui pego... Tô aqui. Quase você não pega. Aí. Fui de novo. Meu Deus. Que azar eu tenho. Vai, menininha. Acho que essa menininha vai conseguir. Falta só dois. Ih, não. Já era. Eita. Essa aqui nem vai sair daqui. Ah, ela viu uma caixa surpresa. Tem outra caixa surpresa, gente. Tem duas aqui. Então, tem duas caixas surpresas aqui, viu, pessoal? E eu acho que o tempo vai acabar. Acho que ela não vai conseguir. Ó, consegui. Eu agora acho que ela consegue. Vai que você consegue. Tô torcendo, tô torcendo. Vai, vai. Vai, menininha. Corre. Eita. Eita. Ah, não, 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 não. Ah, gente. Não deu. O Akimov tá muito esperto, viu? Eu não sei o que tá acontecendo. Três vezes que eu fui, eu perdi. O Akimov tá muito espertinho. O mapa também tá diferente, né? Então, a gente tem que aprender ainda, saber os lugares. Então, é isso, né? Não vou mais não. Ai, gente. O negócio tá lá ainda, ó. O meteoro. O meteoro tá lá ainda pra gente ganhar por dia. Então, gente. Eu já achei duas caixas. Acho que deve ser sete, né? Depois, quando eu souber onde tá as outras, eu volto e faço um shot aqui pra vocês, tá bom? Olha lá a lua também, gente, ó. Beleza? Coletar aqui, né? Ó, tem o... As missões de Miraculous, tá bom, gente? Deixa eu coletar aqui também. Encontrar os Akumatizados, tá? As pessoas Akumatizadas. Eu não sei onde tá todos. Eu achei um só. Quando eu achar os outros quatro, eu faço um vídeo pra vocês, tá bom? Então, é isso, né? Já mostrei tudo. Ah, não. Tem ali, ó. Tem ali o... Rumo ao topo, né? Só falta isso pra mim mostrar pra vocês agora. O Rumo ao topo, gente. Bora aqui, né? Jogar. Olha, gente. Os Miraculous aqui no chão. Que lindo. Tem até o do pavão. Nossa, tem todos. O PKXD colocou todos? Sim, colocou todos, gente. Pelo que eu tô vendo, sim. Vamos ver se não esqueceu de algum, PKXD. Ai, meu Deus. Deixa eu olhar assim. Que se eu ficar olhando os Miraculous. Ai, eu vou voltar. Se eu vou me perder. Eu não posso ficar olhando pro chão, porque senão eu vou cair. O Carapace tá aqui. Ai, meu Deus. É, pode ser que eles não colocaram todos, tá, gente? Porque é muito... É muito Miraculous que tem, então... São muitos Miraculous e muitos... Muitos Kwamis, né? Então... Não vou ficar olhando muito, senão eu vou perder. Já tá acabando o tempo aqui. Ai, meu Deus. Rumo ao topo. E parece que tá ficando, tipo... Ai. Coloquei. Fica aceso, né? Os que é... Antes acho que não ficava assim, não. Aceso. Tá acabando o tempo. Nossa. Eu tô sem poder nenhum aqui. De velocidade nem nada. Nem armadura eu tô. Acho que nem vou conseguir chegar até lá. Deve ter uma caixa lá, gente. Mas eu vou tentar, né? Acho que tem caixa secreta lá. Vai, vai. Tá acabando o tempo. Acho que não vai dar pra mim chegar. É, acho que não vai dar. Já acabou. Tá acabando. É, gente. Não deu pra me chegar até lá, mas deve ser provável que tenha caixa lá, viu? Não sei. Pode ser que tenha. Depois eu faço de armadura lá. Porque se fazer assim, ó. Não dá pra ganhar, não. Então, acho que foi isso. Eu já mostrei tudo, né? Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Já deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. E ativa o sininho das notificações pra vocês não perder nenhuma novidade. Então, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.